A mim tá paga mais, me incende, a mim tá paga mais Lá tudo é querer me tacar, pala, bala, ou tá bem, dá mal, bala A mim tá paga mais, me incende, a mim tá paga mais Lá tudo é querer me tacar, pala, bala, ou tá bem, dá mal, bala Kaya tá hot, toque, sabacorce, nonce tabacross Dohante de croc, tinga com o blonde, rumo a rash blonde Choque da pop, rumo assim, stop